Tá gravando, tá gravando, tá gravando, vambora então, porque vamos falar de um assunto um pouco desagradável, mas caramba, quem diria que o jogo contra o São Paulo, que é uma equipe mais ou menos assim, se a gente vê a escalação de São Paulo, você não imagina o jogo pegado que foi, tá ligado? Mas eu acho que o contexto todo favoreceu para um jogo de muito contato físico, muita disputa, se a gente for levar em consideração assim, tudo que aconteceu na semana do São Paulo favoreceu mais para isso do que da semana do Atlético, é curioso, porque o São Paulo vem de um contexto de vitória contra o Palmeiras, uma vitória que foi muito, tá ligado? Na raça, na dedicação, as grandes vitórias do São Paulo nesse período com o Rogério Senna partiram desse momento assim, de muita gana pela vitória, de disputa em cada bola, de uma raça excessiva em alguns momentos, que foi a vitória contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, se eu não me engano, a primeira vitória de São Paulo lá, e a vitória contra o Corinthians, no Morumbi, sabe? Então, o que aconteceu? Na cabeça dos jogadores do São Paulo existiu um modus operandi de se agir, que é chegando firme, que é chegando forte em cada dividida, para conseguir ser competitivo, algo que o São Paulo não conseguiu ao longo da temporada. A questão é que essa maneira de lidar com o jogo, essa maneira de lidar com o adversário, como se o adversário fosse um inimigo, causou uma lesão muito séria em um jogador muito importante para a gente, que é o Renato Kaiser. A maneira que o Reinaldo entra no Renato Kaiser é um negócio de maluco, assim. O fato do Reinaldo não ser expulso, sendo que o Caleri foi expulso semanas antes numa entrada do Davi Luiz muito parecida, cara, é para a gente questionar qual o critério da arbitragem. Mas não adianta falar de arbitragem, de critério, numa arbitragem que a gente sabe que é muito pobre de qualquer base para a gente defender. Não dá para defender a arbitragem hoje no futebol brasileiro. A arbitragem hoje no futebol brasileiro é péssima. E o Atlético, mais uma vez, mais uma vez, foi alvo dessa arbitragem horrorosa. Foi o que o Kaiser falou. A perna do Renato Kaiser poderia ter sido quebrada. Quem não viu o tornozelo do Renato Kaiser? O tornozelo do Renato Kaiser é desse tamanho. Algumas pessoas que eu conversei, que já tiveram lesões parecidas, falaram no processo de dois meses de recuperação. Óbvio, o Kaiser vai passar por um exame, a gente vai entender. Mas não tinha como começar esse vídeo de maneira diferente. O senhor Reinaldo, que é jogador de futebol, ele tinha que ter o mínimo de consciência que a perna de um jogador de futebol, que é o tornozelo de um jogador de futebol, é um instrumento de trabalho. E ele foi desonesto, ele foi bem intenso ali, para não falar outra palavra e ser processado, sabe? E o senhor Leandro Voadem, cadê? Cadê o critério? Cadê o vigor? O Atlético foi prejudicado no Morumbi. O jogo poderia ser outro jogo, sabe? Uma expulsão condicionaria muito a favor do Furacão. Mas muito mesmo, sabe? Então, queria só deixar clara a minha revolta e como o contexto da partida, ela influi em lances que acabam tendo umas consequências. Os lances da partida, elas têm consequência. O Atlético, que teve poucas lesões ao longo da temporada, agora vê o seu camisa 9 em risco para a decisão da Copa do Brasil. A gente tem mais uma final. O São Paulo vive um ano horroroso, aí é a responsabilidade do São Paulo. Aí é a responsabilidade da falta de organização, da falta de competitividade. A gente fez por onde? E a gente pode perder uma peça importante pela irresponsabilidade do senhor Reinaldo. Mas, o que que influi? Qual é a influência que o Kaiser tem hoje no Atlético? E quanto a gente sofre com a ausência do Kaiser? Porque agora, vamos falar da parte esportiva, se a gente realmente perder uma peça como o Renato Kaiser. A gente tem que levar em consideração o contexto da torcida do Atlético também. A torcida do Atlético, ela valoriza muito camisa 9. É uma relação histórica. Quantos camisas 9 chegaram no Atlético e fizeram história positivamente, né? Não são um, não são dois, não são três, são vários. Washington Coração Valente, Ederson, Pablo, Marco Rubem, Alex Mineiro, Oséias, Paulo Rink, Kleber. Isso falando num intervalo mais curto. Galera mais old school, a galera mais das antigas vai lembrar de outros. Vai lembrar de Washington lá de 83. Outros jogadores que acabaram marcando sendo esse homem gol. Então, falar de camisa 9, falar de centroavante pra torcida do Atlético, é assunto sério. E cara, o Renato Kaiser, por toda a sua personalidade, por toda a sua marra, ele conseguiu conquistar a torcida do Atlético de alguma maneira. Sabe? O que o Kaiser tem, por exemplo, o Bissoli não tem. E eu acho, no todo, assim, o Bissoli pode ter até mais ferramentas como jogador. É um cara que joga melhor fora da área, é um cara que gera mais apoio, sabe? Mas o Kaiser, ele tem algo ali meio charmoso, sabe? Pra torcida do Atlético. E a torcida do Atlético começa a confiar no Renato Kaiser. Isso demorou, depois de um meio ali de temporada, ruim, sabe? Aí o Kaiser faz comemoração do calma que o papai tá aqui. Isso cativa o torcedor. O torcedor do Atlético, naturalmente, vai sentir falta de ver a marra, a dedicação. O Kaiser é um cara extremamente dedicado. Quantas vezes o Kaiser não recompensa na marcação? A falta de recomposição do Terence, a falta de recomposição do Nicão, sabe? É algo rotineiro no Atlético. É algo que costuma acontecer no Atlético. É o cara que volta, marca. No jogo contra o Bragantino, cara, o Kaiser tava vindo na linha de fundo defensiva pra ajudar. Então a torcida vai sentir a falta. E o time também vai sentir a falta. Sabe? Porque hoje, de verdade, eu sei que o Bissola não pode jogar a Copa do Brasil. Mas se tem um dos jogadores que entra de verdade na partida, mergulha ali no clima do jogo, e o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser muito pegado, e a gente precisa que todos os jogadores entrem no clima do jogo, mas quem tem mais essa facilidade, acaba sendo o Renato. O Renato, cara, a gente viu como ele cresceu contra o Flamengo. A gente vê como ele cresce nos jogos relevantes, assim. Ele dá uma resposta muito positiva. Então, no final das contas, eu acho que o lado mental é algo muito importante pra gente medir na hora de falar de Renato Kaiser, né? O lado mental é muito importante na hora da gente mensurar essa possível perda, ou uma possível não perda também, sabe? Porque quando a gente bota na balança aqui, a gente pode botar personalidade, raça, dedicação, marra, todos os fatores subjetivos. Porque o jogo do Kaiser em si, mano, vamos ser sinceros, o próprio Kaiser sabe que ele tem as limitações dele. A gente sabe e o próprio Kaiser sabe. O Kaiser não vem de uma sequência artilheira. O Kaiser marcou rumos em jogos muito importantes, em jogos pontuais. O Kaiser faz uma Copa do Brasil excelente. Pra mim, o Kaiser é o melhor jogador da Copa do Brasil, e seria uma injustiça danada o Kaiser ficar fora dessa final. Injustiça danada, porque desde o confronto contra o Havaí, o Kaiser é o cara mais decisivo a favor do Atlético. Contra o Havaí, faz o gol lá na ressacada de bunda, dá assistência pro Vitinho na baixada. Contra o Atlético Goianiense, participa dos dois gols no empate fora de casa. Contra o Santos, faz gol também, sabe? Não teve ninguém tão relevante pra botar o Atlético nessa condição. Até porque era o único atacante que poderia jogar. Então, o Kaiser aproveitou muito bem esse momento na Copa do Brasil, né? Mas falando do Kaiser dentro de campo, é um cara que eu acho que nos dá mais presença de área. É um cara que preenche a área melhor, disputa com os zagueiros, sabe? Se a gente não tiver o Kaiser, tiver o Pedro Rocha, eu acho que a gente perde muito nesse quesito. Sabe? O Abner, o Marcinho, eles chegam no lado do campo, eles vão olhar pra dentro da área, eles não vão ter uma referência ali. Eu acho que o Kaiser, ele tem algo também de ruptura interessante. O Atlético joga em progressão, ataque direto, verticalidade. E o Kaiser é o jogador que se encaixa nesse quesito, sabe? Atacar as costas do adversário, se antecipar ao adversário. O Pedro Rocha pode até ser, mas eu confesso que eu tô um pouco decepcionado com as atuações do Pedro Rocha. Não vem sendo atuações tão convincente, sabe? Então, a lesão do Kaiser, de maneira geral, uma pena, é pra gente se lamentar, sim, sabe? Hoje, é difícil a gente pensar em substitutos, sim. E, cara, torcer pra não ser nada, assim. A gente ainda não tem o retorno do exame, né? A gente não tem o retorno do que aconteceu no final das contas. E torcer pra tudo dar certo da melhor maneira possível. Hoje, a gente... Não vou falar que depende. Mas hoje, a gente conta e conta bastante com o Renato Kaiser. Hoje, se você me falar... Pô, Thiago, quem tem mais chance de decidir contra o Galo, Terence ou Kaiser, eu vou te falar o Kaiser. Sabe? E é aquilo. A gente sempre fala dos quatro fatores do jogo, né? Mental, físico, técnico e tático. Talvez, o que mais tenha destaque do Kaiser, seja o mental. E ter um jogador de mentalidade forte numa decisão, numa reta final de temporada, É muito importante pra gente ver essa situação simplesmente acontecendo, né? Então, desejo toda a melhora do mundo ao Renato Kaiser. E que ele possa nos ajudar, cara. Meu palpite? Eu acho que fica aí o resto do Campeonato Brasileiro se recuperando. Pra estar bem na decisão da Copa do Brasil. Porque a gente vai precisar contar muito com ele. E ele sabe disso. Ele quer jogar muito nessa final. O choro contra o São Paulo é um choro de quem não quer perder esse momento decisivo. Então, vambora, Kaiser. Vamos com tudo. Sei que você é muito forte. Sei que você é gigante. E conto que você vai melhorar. Você vai conseguir essa recuperação. Porque é necessário toda a dedicação que você tem em campo agora pra se recuperar. Se Deus quiser, não vai ser nenhuma ruptura. Agora, o torcedor atlético, tenho certeza que tá nas preces por você. Renato, tamo junto. Melhores. Forte abraço. E eu estou encerrando esse vídeo por aqui. Valeu, valeu, valeu.